Fala meus amigos, beleza quando surge? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, como prometido no vídeo do Insta Verde TV Nós teríamos aí esse segundo vídeo aqui, que é um compromisso muito mais com a notícia Não era especificamente esse vídeo que eu ia subir, eu vou trazer para a live de hoje inclusive um entendimento muito interessante Para a gente falar sobre tudo que está acontecendo no Palmeiras De certa forma, entender um pouco mais esse medo dos conselheiros da SAF Porque para mim até aqui ficou muito claro o que seria as aparições dos conselheiros Para a gente debater o que está por vir Hoje a Leila Pereira inclusive nas suas redes sociais, é importante mostrar aqui Que veio das redes sociais da Leila Pereira uma notícia de acerto aqui E aí Abel, sabe que a sinceridade ela fala maior aqui, ela fala mais alto, ela é maior aqui Para você que não viu, dá uma passadinha nas redes sociais da Leila Pereira Aqui nos stories dela, se você clicar, vai ter a indicação de duas matérias Essa matéria aqui, eu vou até ler aqui para vocês entenderem que não interessa em nada É inacreditável o que uma pequena parte da torcida do Palmeiras faz com a Leila Pereira, presidente do clube, ataque Essa matéria publicada pelo Gol, interessa muito a gente, mas eu queria falar uma coisa para vocês Que desafia a sua inteligência, então quem já estiver aqui no vídeo, coloca a sua opinião Não precisa esperar o vídeo não Primeiro eu vou te fazer uma pergunta, eu vou resumir a matéria te fazendo uma pergunta A matéria diz que a Leila Pereira acertou em três situações do mercado do Palmeiras Gabriel Veron, Patrick de Paula e Hendrick, nessas três vendas Só que ao Abel aqui eu queria falar uma coisa O seu Abel, o seu Todos Somos Um já caiu por terra no clube faz tempo E eu vou provar que caiu por terra faz tempo Vamos a leitura do texto, rapaziada Olha como cadê o tal Todos Somos Um aqui, tá bom? Três acertos da presidente Leila Pereira no mercado do Palmeiras Gestora do clube se destacou em negociações importantes como a maior venda da história do clube E saída de atletas que não deslancharam Mano, deixa eu fazer uma pergunta para vocês No passado, vendas e compras de jogadores Não era o diretor de futebol que a gente atribuía êxito? Por exemplo, a venda do Moisés do Xandong Luneng Venda do Moisés Palmeiras Xandong Luneng Era para o Xandong? Na verdade, acho que não, né? Ou era? Isso, era sim Palmeiras conclui venda de Moisés para a China Olha só, num passado, recente, faz muito tempo Palmeiras conclui venda de Moisés para a China por 21 milhões Meio campista deixa o clube aos 31 anos Então tá aqui, ó A diretoria do Palmeiras recebeu na madrugada deste domingo Na chegada da Argentina Documentos que confirma a venda do Moisés para o Xandong Moisés deixa o clube pelo preço de 5 milhões de euros, tá? O Palmeiras com 100% de direitos Lembra aqui, ó 31 anos de idade Veja esse valor, tá? 21 milhões Antes da gente falar da venda do Patrick de Paula aqui Então assim, antes, cara Essas vendas, elas eram muito atribuídas à diretoria Ao diretor de futebol, né? Isso num passado recente Então vamos voltar ao texto aqui Lembrando, ele desafia muito a tua inteligência, tá? Então tá aqui, ó Ela se destacou A presidente Leila Pereira Que entrou em rota de colisão Com uma organizada do Palmeiras Olha aqui, de novo Tá muito claro o alvo da Leila, né? Principalmente nas matérias aí Que estão sendo publicadas Vem se destacando no mercado da bola palmeirense A mandatária foi responsável pela maior venda da história do clube A ida de Hendrick para o Real Madrid E conseguiu ainda negociar atletas Que tiveram problemas na sequência da carreira Caso de Gabriel Verón E Patrick de Paula As três tratativas tiveram participação direta Da presidente palmeirense Leila Pereira foi Deixa eu só pausar isso daqui Que senão vai atrapalhar a gente Vai sair aí pra vocês, né? Aqui, ó E conseguiu ainda negociar atletas Com o Patrick de Paula e tal As três tratativas tiveram a participação direta Da presidente palmeirense Leila foi fundamental Para as saídas de dois atletas Que não seriam úteis ao elenco E tiveram alguns atos de disciplina Identificados E também garantiu que o negócio de Hendrick Tivesse cifras de 72 milhões Que são 384 mil Na cotação atual A Gol detalha a participação da dirigente Nas tratativas envolvendo as negociações E explica Por que os fatos são tratados como acertos Olha só Tudo colocado pra Leila Os acertos, né? Os acertos são todos colocados pra Leila Olha que loucura, meus amigos Prepare-se, tá? Como eu falei pra vocês Pedir pra quem tá chegando aí Deixar o like Inscrição no canal Ativar o sininho E você pode ir direto pro texto Lá no site da Gol, tá? Hendrick no Real Madrid A Leila participou ativamente da venda do Hendrick Olha só A Leila participou ativamente da venda Cadê o diretor de futebol? Cadê o diretor de futebol? Começa daí Ele não participou? Foi a patrocinadora A presidente do Palmeiras que participou? Foi a presidente do Palmeiras Que negociou diretamente Com os merengues E exigiu que o pagamento dos encargos Fossem feitos aos espanhóis Olha só O diretor não fez isso, tá? Foi a presidente Só de impostos serão pagos os 12 milhões Que são 65 milhões à época Dessa forma o Palmeiras pode embolsar Até 60 milhões livres, né? Que seriam esses 328 milhões Ok? A venda do Hendrick Avaliada em 72 milhões É a maior da história do Palmeiras O jogador contudo Só irá para o Real Madrid Após completar os 18 anos Hendrick assinou o primeiro contrato profissional Com o Palmeiras Dia 21 de julho de 2022 Quando completou 16 anos O primeiro vínculo profissional Tem a duração aqui De 3 anos Período Permitido pela FIFA Agora vamos a Patrick de Paula Patrick de Paula no Botafogo Vendido ao Botafogo por 6 milhões 33 milhões Praticamente o mesmo preço do Moisés O que difere É a desvalorização da nossa moeda Na real, né? É o que difere o preço praticamente Patrick de Paula Nunca conseguiu engrenar novo clube Na primeira temporada Quando disputou 22 partidas pela equipe Somando 1.200 minutos 1.280 minutos em campo Sem engrenar O volante terminou em 2022 Como suplente do time carioca Ele carregava o peso De ser o reforço mais caro Da gestão liberada por Textor Mas nunca conseguiu se destacar pela equipe Antes de ser negociado pelo Palmeiras Que mantém 50% dos direitos econômicos Ao atleta O Patrick de Paula acumulou atos de indisciplina Na academia de futebol Mano, olha o absurdo É que não sei se vocês vão pegar Mas olha o recado que ela dá pro mercado Que ela negocia jogadores podres Né? Então assim Eu, presidente do Palmeiras Fui responsável por colocar O Patrick de Paula no Botafogo Do Textor E ele A gente já sabia que ele não ia dar em nada Eu, presidente do Palmeiras Coloquei o Veron Lá em... Agora eu quero ver vender mais, né? Agora eu quero ver vender mais, né? Então assim, rapaziada A presidente do Palmeiras Ela não tem noção do cargo que ocupa mesmo Mas vamos seguir aqui Que eu falei pra vocês É um texto que desafia a tua inteligência, né? Na atual temporada Quem é que vai querer comprar a base do Palmeiras A partir de agora, né? Mas enfim Na atual temporada O meio campista disputou sete partidas Todas pelo Campeonato Carioca Depois disso Sofreu uma lesão de ligamentos no joelho E ainda não voltou aos gramados Ficou faltando só Colocar o Giovani aqui também nessa lista, hein? Será que tem o Giovani? Não, não tem o Giovani, não Talvez ela não participou da do Giovani, né? Porque aí vamos pro Gabriel Veron Eu falei Pediu like aí de vocês, rapaziada Compartilhamento Eu falei que desafia a tua inteligência Eu quero muito ver os comentários desse vídeo aqui Gabriel Veron no Porto A venda de Gabriel Veron ao Porto Em julho do ano passado Causou um incômodo em parte da torcida O atacante foi negociado por 10 milhões 55 milhões E o Verdão manteve 10% de uma futura venda Mais de um ano depois da chegada No estádio do Dragão Gabriel Veron ainda não engrenou pelo Porto Na temporada 22 e 23 Ele disputou 26 partidas pelo time principal Com um gol e quatro assistências O atleta esteve em campo 628 minutos E ainda atuou por 90 minutos no time B Sem balançar as redes ou dar assistências Ainda com problemas para se firmar no time principal O atleta de 21 anos Tem casos e problemas esta campo relatados Gabriel Veron fez apenas uma partida na atual temporada O garoto esteve em campo pelo Porto B por 45 minutos Ele não foi relacionado para um jogo sequer do time principal Rapaziada Vocês pegaram aqui? Por que eu falei que todos somos um dele, Ruiu? Porque, ao que tudo indica Não foi o Abel que identificou problemas no Veron Não foi o Abel que identificou problemas no de Paula Foi a Leila A Leila Pereira identificou Ela fez as negociações do Gabriel Veron com o Porto Ela fez as negociações de Patrick de Paula com o Botafogo Não Nessa linha Eu imagino que ela fez a negociação do Giovani com o Alçad E com essa linha Ela que negociou o Hendrick com o Real Madrid Não foram os empresários Não foi o diretor de futebol Então vocês percebem Que a filosofia dele do Todos Somos Um E outra coisa, né? Você tem toda uma questão com o Hendrick Lá da base com o João Paulo Sampaio Então o mérito, na verdade, é da Leila que vendeu Mas não tem mérito, né? Pelo menos no texto aqui, tá? Pra não ser injusto E nem na publicação dela O texto se dá aqui, ó Três acertos da Leila, presidente do Palmeiras No mercado do Palmeiras Cara, mas isso aqui é papel do diretor de futebol, né? Na conclusão da venda Ela só bate o martelo Até onde eu tinha entendido da última explicação, né? Então só a Leila aqui A Leila identificou A Leila, a Leila, a Leila Não é, Abel? A Leila, a Leila, a Leila Cadê? O nós, nós e nós Então, rapaziada Eu atropelei um conteúdo que deve subir aqui Por não importa o que digam Em breve, em vídeo Eu vou pedir Principalmente, cara Divulgação de vocês O comentário de vocês Como que vocês enxergam isso Tá? Que isso ajuda muito Tá? O nosso canal a continuar crescendo E mostra muito também Como a Leila tá perdida Para aprovação Ela quer a sua aprovação Então tudo bem, Leila Pereira Parabéns por ter colocado o Patrick de Paula No Botafogo E ele ter problemas Novamente, eu parabenizo você De ter vendido a base Aí o Gabriel pro Porto E ele ter problemas Nem tá no texto Mas parabenizo você A venda do Giovanni também Também a do Hendrick Né? Agora faça uma pergunta Que qualquer analista faria pra você Qual recado nós estamos passando Pro mercado com a nossa categoria de base Se a gente ficar enaltecendo Que fizemos vendas problemáticas Ao mercado Porque é o que o texto fala aqui Três acertos da Leila no mercado Né? Ah, mas a que custo Esses acertos futuramente, né? Já que são três acertos Que a gente se desfez de atletas E clubes abraçaram a ideia Resta saber se eles ainda Vão estar dispostos A abraçar futuramente Será que o Porto volta A comprar um jogador do Palmeiras Da categoria de base? Será que o Botafogo Volta a fazer uma caridade Comprando alguém Da nossa categoria de base? Será que o Alçade volta? Será que o Alçade Se paga o Giovanni até o final? Será que pelo menos A gente recebe esse dinheiro até o final? Então essas são as perguntas Que eu deixo dos acertos Que você teve No mercado de transferências Do Palmeiras No avante palestra Tamo junto Deixa aqui seu comentário Que é importantíssimo E me conta aqui Se de repente Se não torce para o Palmeiras O Botafoguense Que veio Sei lá Ou outro torcedor Tem acontecido no teu clube também Esses acertos com os presidentes Me conta aqui embaixo Que eu estou curioso para saber Tamo junto pessoal Até mais Valeu